Tá doendo, tô sofrendo Mas eu tô aprendendo a confiar Tô ferido, atingido E o coração pulsando devagar Eu me sinto provado como um jor Que encontrou um caco no meio do pó Eu sou esse caquinho caído no chão Mas há que eu aprendo uma grande lição Que nada é tão pequeno que não se possa usar Caquinhos também servem para aliviar Essa lição já o aprendeu Posso me sentir um caco, mas sou o instrumento Nas mãos do meu Deus Se o homem joga fora, Deus não joga Onde ninguém se importa, Ele se importa Se a vida te quebrou em pedacinhos Saiba que Deus ainda usa caquinhos Se o homem joga fora, Deus não joga Onde ninguém se importa, Ele se importa Se a vida te importa, se a vida te quebrou em pedacinhos Saiba que Deus ainda usa caquinhos Ele usa você Ele usa você Ele usa você Eu me sinto provado como um jor Que encontrou um caco no meio do pó Eu sou esse caquinho caído no chão E há que eu aprendo uma grande lição Que nada é tão pequeno que não se possa usar Caquinhos também servem para aliviar Essa lição já o aprendeu Posso me sentir um caco, mas sou o instrumento Nas mãos do meu Deus Se o homem joga fora, Deus não joga Onde ninguém se importa, Ele se importa Se a vida te quebrou em pedacinhos Saiba que Deus ainda usa caquinhos Se o homem joga fora, Deus não joga Onde ninguém se importa, Ele se importa Se a vida te quebrou em pedacinhos Saiba que Deus ainda usa caquinhos Tá ferido, mas Deus tá usando Atingido, mas Deus tá usando Tá fraquinho, mas Deus tá usando Ele ama você Tá ferido, mas Deus tá usando Atingido, mas Deus tá usando Tá fraquinho, mas Deus tá usando Ele ama você Se o homem joga fora, Deus não joga Quando ninguém se importa Se a vida te quebrou em pedacinhos Saiba que Deus ainda usa caquinhos Se o homem joga fora, Deus não joga Quando ninguém se importa, Ele se importa Se a vida te quebrou em pedacinhos Saiba que Deus ainda usa caquinhos Ele usa você Ele usa você Ele usa você E aí Legenda Adriana Zanotto